Não é preciso que você seja cristão para que em algum momento você já tenha escutado as histórias bíblicas. Fé versus razão. Essa dualidade milenar se arrasta desde o início da revolução científica, quando o homem passou não somente a aceitar o que a igreja pregava como uma demonstração de fé, como passou também a questionar e a buscar evidências através da ciência. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Afinal, fé e razão poderão algum dia conviver e, quem sabe, até se completarem. Confira agora cinco episódios bíblicos que já foram comprovados cientificamente. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Poco, o sétimo filho, e você, como sempre, é tudo por aqui. A Arca de Noé. Disse Deus, faça uma Arca de Madeira com trezentos côvados de comprimento, cinquenta de largura e trinta de altura. Reveste-a de betume por dentro e por fora. Mandarei o dilúvio sobre a terra. Tudo que nela vive perecerá. Mas farei uma aliança contigo. Entrarás na Arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Tomarás também animais de cada uma das espécies para que sobrevivam contigo e alimentos para o vosso sustento. Não encontraram exatamente a Arca de Noé. Mas cientistas conseguiram comprovar a possibilidade de uma Arca semelhante ter existido. Em 2014, alunos de física da Universidade de Leicester, na Inglaterra, testaram os processos de construção da Arca. Após realizarem todas as medições com base no texto bíblico, chegaram à conclusão que a Arca conseguiria carregar cinquenta e um milhões de quilos. O suficiente para acoplar os animais de cada espécie, além de Noé e sua família. Mas essa não é a única tentativa de confirmar um texto bíblico através da ciência. No texto sagrado, em uma passagem de Samuel, é mencionado a Cidadela da Primavera, como um local conquistado por Davi, onde Salomão se torna rei. Pois o local foi encontrado em Jerusalém após vinte anos de um trabalho árduo de escavação realizado por arqueólogos. Hoje conhecida como Cidade de Davi, o local se tornou o principal sítio arqueológico de Jerusalém. E um local sagrado, destinado à proteção da água da fonte de Gion. Uma fonte localizada numa caverna natural, no vale do Cedron, que é a principal fonte de água do monte Ofeu. As Dez Pragas do Egito Pulamos agora para o livro de Êxodo. E vamos para uma história muito, mas muito conhecida. As Dez Pragas do Egito Diz o texto que Moisés, que havia sido escolhido por Deus para liderar a saída do povo hebreu do Egito, encontrou resistência por parte do faraó, para que deixasse o povo partir. Para que Moisés convencesse o faraó, Deus mandou dez sinais de sua existência e poder. Esses sinais foram traduzidos em dez pragas. A primeira foi converter a água do rio Nilo em sangue. Consequentemente, toda a água do Egito foi transformada em sangue. A segunda, Praga, foi uma infestação de rãs. A terceira, uma infestação de piolhos. A quarta, moscas. A quinta, pestes nos animais. E assim foram ocorrendo sucessivamente, praga após praga, até chegar à morte dos primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, incluindo o filho do faraó. Colin Humphries, doutor em física e professor titular da Universidade de Cambridge, em seu livro O Milagre do Êxodo, afirma que as pragas foram acontecimentos naturais que, de fato, teriam ocorrido. Começando por um surto de algas tóxicas que acabou com os peixes do rio Nilo e deu à água uma coloração vermelha. Isso teria levado a uma reação em cadeia, onde sucederam as outras pragas mencionadas pelo texto sagrado. Como, por exemplo, as rãs, que teriam fugido do seu habitat natural e infestado o Egito. E assim, uma a uma, as pragas foram ocorrendo naturalmente, através do processo de desequilíbrio da cadeia ecológica. Travessia do Mar Vermelho Segundo consta, Moisés, para libertar o povo hebreu, recebeu de Deus a incumbência de tirá-los do Egito. Na fuga, se depararam com o Mar Vermelho. O relato bíblico afirma que as águas do mar se dividiram em duas após Moisés estender a sua vara sobre as águas. Dessa forma, os israelitas puderam atravessar o mar sem problemas. Enquanto os soldados do faraó, esses ficaram pelo caminho. Segundo o egiptólogo David Rowe, ex-diretor do Instituto de Estudos de Ciências Interdisciplinares e autor de Êxodo, Mito ou História, a narrativa é completamente possível de se provar verídica. Diz Rowe que no local indicado havia um pântano raso com no máximo 3 metros de profundidade. Há também evidências de um possível tsunami que teria ocorrido no mar Mediterrâneo na época, explicado por geólogos através de um modelo computacional. Um tsunami gigante poderia separar as águas do mar da região, secando a terra por até duas horas. Em matéria da BBC sobre o assunto, é lembrado também o episódio de um tsunami ocorrido em 1994, nas Filipinas, na ilha de Mindoro, em que uma testemunha relatou ter visto o mar se abrir. O tremor teria aberto uma grande rachadura no fundo de um lago localizado a 1,5 km da costa. A testemunha disse ter visto a água do lago escorrer como uma cachoeira, sendo tragada até revelar o fundo. Dessa forma, cientistas afirmam ser geologicamente possível ocorrer uma abertura no mar. A Pedra de Pôncio Pilatos E para terminar, com chave de ouro, um último relato bíblico comprovado cientificamente. De fato, Pôncio Pilatos existiu. Pôncio Pilatos foi prefeito da província romana da Judéia no ano de 26 d.C. até o ano de 36 ou começo de 37 d.C. Segundo a Bíblia, Pôncio Pilatos foi o juiz que lavou as mãos e não interveio quando Jesus Cristo foi condenado a morrer crucificado. Em 1961, em um teatro de Israel, uma equipe de arqueólogos encontrou uma pedra. Nela estava inscrito Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, a dedica. Esse foi o primeiro registro que evidencia a existência do famoso personagem bíblico, que até então tinha sua existência desconhecida pela história. Gostaram? Sabe de mais alguma história bíblica que se provou verdadeira? Então, compartilha com a gente, deixando aqui nos comentários e diz também o que, na sua opinião, isso poderia significar. Ah, e não esqueça de curtir e se inscrever no canal, caso tenha gostado e queira que a gente continue compartilhando mais conteúdo com vocês. Isso é muito importante para a gente seguir em frente. Obrigado, um abraço grande e até a próxima.